Olá pessoal e sejam bem-vindos ao nosso canal com inspiração Faça Você Mesmo para Crianças e sejam bem-vindos a mais um experimento e eu vou misturar todos esses ingredientes aqui para ver como é o resultado se eu faço uma massinha, uma geleca. O que vocês acham que eu tenho aqui. Bom, se vocês reconheceram então, escrevam no meu comentário. É um óleozinho que pode ser de cozinha ou pode ser um óleo de bebê ou um óleo de banho. Bom, eu vou misturar então aqui um sabonete líquido, colocar aqui um pouco, vou colocar no outro uma espuma que eu já mexi um pouco e aí eu vou misturar esse pózinho mágico um pouco pouco em cada. Estão vendo que é bastante colorido. Bom, eu vou mostrar então depois também para vocês terem com o que comparar como que é a versão original e aí vocês vão entender o que que é isso. Vamos lá então. Uma porção no sabonete líquido. Vocês veem que ele vai afundando. E eu já tô escutando os pop pop. Vocês veem que os cristalzinhos estão ficando mais escuros. Eles estão soltando um pouco de tinta. e estão interagindo com o meu sabonete. É um efeito super bonito. Eu vou deixar aqui um pouco parado e vou fazer então na minha espuma. Eu também escuto, mas não tá tão rápido quanto é... Não é tão alto como é no sabonete líquido. Bom, na verdade não aconteceu tanta coisa. Eu vou esperar um pouco para ver como vai ser. Bom, no óleo então... Mexi um pouquinho... Eles afundaram no gel... No óleo, desculpa. Mas eu não escuto nada explodindo. Eu vou deixar aqui então. E eu vou mostrar para vocês como é na água. Bom, eu tenho aqui 50 ml de água. Eu vou colocar um pouco de água no óleo. E aí sim você escuta eles explodirem. Claro, porque a água desce até o fundo, onde estão os meus pedacinhos. E aí você começa a escutar. Dá até para ver umas bolhas. Na verdade então o óleo... O óleo está segurando então o ar e a água e aí ficam essas bolhas. É um experimento bastante interessante de assistir. Bom, então a moral da história é que as minhas pedrinhas precisam de água para estourar. Bom, então claro, no meu sabonete em gel também tem água, né? E ele é solúvel em água, ao contrário do óleo. Então é por isso que eu tive esse efeito. Aqui ó, a água. Que como o primeiro ingrediente, então óbvio, por isso que funcionou bem no meu sabonete em gel. Bom, é... A cor da água está modificando, mas continua a bolha, uma bolha dentro do gel. Bom, e em água pura eu vou colocar todo o resto, mexer. E aí você tem o efeito original, que é a proposta do fabricante. Ele solta cor e bolinhas, né? Efervescente. E você escuta o barulho como se fosse um monte de pequenas explosões. Vocês verem que a cor da água fica predominantemente azul. Então eu tenho aqui dentro da minha bolha também, ela está azulada. Vou botar mais um pouquinho de água. E aí eu tenho esse efeito. A bolha ficou maior e continua separado do óleo. Porque é assim que água e óleo fazem quando estão juntas. E, bom... Aqui está bem escuro. Então foi um experimento super legal de fazer. Espero que vocês tenham gostado também. E se vocês gostaram então, sigam o nosso canal para outros experimentos e outros vídeos interessantes como este. A gente se vê na próxima então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.